O 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 E vou, exato para farcunir o povo Ncorey, a hora de colocar a machista da, Nunirava os monos, cara, e pií, Carapone, não vejo, E capou, vocês não serão, Cara, é um vermelho com zé, maconica la, fú A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL